Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e sejam todos bem-vindos no canal Horta e Prontinho. No vídeo de hoje pessoal, eu quero estar prestando a vocês aqui uma super adubação que a gente vai estar fazendo, utilizando o cuminho, isso mesmo, é um pacote de cuminho bem baratinho, aqui está o preço, aqui foi, bem baratinho, isso aqui dá para você estar adubando aí suas plantas, você pode adubar caco, suculenta, mas hoje a gente vai estar fazendo adubação em uma planta aqui bem legal, que está precisando, está com as folhas amareladas, vou estar prestando a vocês e o cuminho ele vai estar ajudando aí, a estar regulando aí o pH da planta e acrescentando aí os nutrientes que a planta precisa. Então estou aqui com um pacote, é bem simples, a gente está fazendo esse tipo de adubação, não requer muita coisa, muitos detalhes, é bem simples mesmo, beleza? Então vamos estar fazendo essa adubação agora por completo. Então pessoal, para a gente estar fazendo essa adubação é bem simples, nós estamos aqui com uma planta terra micina, é uma planta bem legal pessoal, eu gosto muito dessa planta aqui, é uma planta que ela no sol, ela fica com a folha vermelha e ela na sombra, ela fica com a folha verde pessoal, então é bem interessante essa planta, se você deixar ela no sol, ela fica vermelha, e se você deixar na sombra, ela fica verde, vê se pode um negócio disso, mas é assim como essa planta funciona. Então vamos lá, como é que a gente está fazendo nessa adubação? Nessa adubação, vou estar cortando aqui, agora com uma tesoura aqui, para ensinar a você a aplicação, bem simples, está cortando aqui, é bem simples, para você que não tem tempo, eu creio que todo mundo consegue isso, fácil, então vou estar colocando um pouco aqui na minha mão, esse aqui é um fulminho muito cheiroso, isso aqui eu creio que seja o suficiente, eu creio que isso aqui seja meia colher de sopa, você utiliza uma meia colher cheia, meia colher, e para um vaso, meia colher cheia, e para um vaso de 5 litros, é o recomendado. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, pessoal, e vou estar jogando na planta, agora sendo que eu não vou jogar no talo da planta não, eu vou jogar aqui de lado, só está derramando aqui, pronto, feito isso aqui, acabou, o que é que acontece? Você não rega, em seguida não, mas você faça isso já com a terra molhada, quando for no final do dia, você vem aqui e dá uma regada, ou você também pode optar por essa decisão aqui, você pode fazer o inferno, você pode cavar uma cova, coloca o fulminho dentro da cova, enterra, e depois de um tempo, no final do dia, você vem e faz a rega, e todo jeito aí, vai estar sendo de grande utilidade para a sua planta. Não tem risco de a planta morrer, murchar, nem nada disso, porque o fulminho é um produto natural, não um produto químico, que contém químico, é um produto natural, então não corre risco nenhum, mas esse é o ponto ideal, para você conseguir estar tendo aí, um bom desenvolvimento, beleza pessoal? Essa planta aqui pessoal, ela é bastante interessante, se você conhece alguma história, você tem alguma dica, algum outro tipo de adubação, que seja interessante, para essa planta, você deixe aí no comentário, e através de muitos estudos, a gente conseguiu concluir, que o fulminho vai estar, regularizando, esse problema aqui, vou estar tirando aqui, agora para mostrar para você, está vendo como as folhas estão, a ponta amarelada, mais para cá, deve ter mais, a ponta se queimando, deixa eu mostrar a vocês, essas outras duas aqui, que eu peguei, olha como é que as pontas dela estão, vocês estão vendo as pontas, então pessoal, o que é isso aqui, isso aqui é a falta de hidrogênio, hidrogênio, e o pH, está muito ácido, quando o pH da terra, está muito ácido, costuma também, estar fazendo isso aqui, então o que é que a gente, pode estar fazendo, para regularizar isso aqui, você utiliza o colminho, você também pode utilizar, borra de café, casca de ovo, isso tudo aí, ajuda, a estar regularizando o pH, deixando o solo, mais hidratado, beleza, então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostou, clica no gostei, para estar voltando, assistindo o canal, beleza pessoal, amanhã nós vamos estar aqui, mais uma vez, trazendo esse tipo de conteúdo aí, se você tem alguma indicação, ou alguma sugestão, de conteúdo, quero que você deixe aí, um comentário aí, e a gente vai estar, tentando responder, o mais breve possível, beleza, eu vou ficando por aqui, não se esquece, de seguir, as nossas redes sociais, em, não só no Facebook, mas também no Tik Tok, Instagram, e quero convidar vocês também, a fazer parte do nosso grupo, lá no Facebook, o Ordem Prontinho lá, faça parte lá, onde você pode estar, compartilhando seus cultivares, tirando dúvidas, recebendo sugestões, e muito mais, beleza pessoal, não se esquece, de se inscrever no canal também, beleza, fiquem com Deus, e até a próxima pessoal, e até a próxima pessoal,